O que que é? Ah, é um joguinho. Todo mundo empolgado, igual eu. Tá bom. Ele tá muito feliz com isso. Tá, de fazer como? Eu já fiz um campeonato, uma vez de imagem e ação. Foi 300 pessoas. Sério? Sério? Tu é muito, muito bom em imagem e ação. Não, eu não sou bom. Eu era só o cara que ficava com o microfone. Eu não jogava. Gente, eu tenho um negócio mais divertido pra vocês. Quebra-cabeça? Que show, hein? Eu ficava tão pouco quando vinha a quebra-cabeça no Kinder Ovo. Eu também ficava muito pouco. Tá, empolgadão. Mas é time? Galofeita e DD11. Galofeita e DD11, pô. Pra galera de casa torcer, pão. E vocês já ganharam pela torcida? Sem sacanagem. Vamos tirar no 2x1. Olha, velho. Claro, vai, vai. 2x1. 2x1. Eu joguei antes. 2x1. 2x1. Vai ficar até amanhã. 2x1. 2x1. Joguei bem antes. Eu não tô fazendo nada, velho. O que ela tá fazendo? Deixa minha amiga. 2x1. 1x1. 2x1. 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 Aí, é nóis. 3x1. E ela é mó triste. Ai, vou ter que jogar com o Cadore. Não acredito. A reação da Thalita já condenou. Tá vendo a lágrima? Ele vai perder, Thalita. Calma. Ele vai perder, ele vai perder. Não, eu tô ruim. É boa? Vamos, parceira. É nóis. A gente combinou todos. A gente já combinou e botar. Vai, então já que eu tô empolgado, eu vou... Vai, vai. Tá, eu que adivinho só? Pera, a Medeiros também. Calma, calma que... Fica sentada aqui, eles aí. É isso, né? Tá. Ficou puto comigo, eu tô certo. Eu sento aqui? Ô amiga, chega mais um pouquinho pra lá. Isso, tu vai ter que adivinhar? Desculpa. Ou tipo assim, é quem adivinhar primeiro. Não, né? Tu que tem que adivinhar. Ela tenta adivinhar, então... Não, ela tenta adivinhar e a gente também, não é? Tá, a gente vai porque a gente faz time. Exatamente, não dá pra ser... Ponto, é ponto? Não, aí é o ponto. É o ponto do time. Vai, vai pra todo mundo. Então a gente não tenta adivinhar? Não, tenta sim, mas legal. Ela tenta adivinhar. Todo mundo tenta adivinhar primeiro, todo mundo tenta adivinhar. Tá bom? Quem adivinhar primeiro ganha. Ou ela tem um tempo pra adivinhar, se não adivinha a gente tenta? Não, vai todo mundo de uma vez, fica mais rápido. Nossa, a gente tá ferrado, por causa que tá acabando com o nosso time. Diz que ele era apresentador do... Vamos, 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 vamos começar. Vai lá. Tá bom? Aqui ó. Faustão. Faustão! Dançaria no Faustão. Balé é do Faustão. Porra! Não! Não, não! É demais! Como é que isso aqui não é uma bailarina? É que eu ia falar um negócio que até o fim dei. Melhor ter ficado... Tá bom, tá bom? Vai lá. Vai lá, Thalita. Eu sou péssima nisso. A gente escolheu a roupa certa pra fazer mimica. Presta atenção que essa é fácil. Vamos lá. Cara! Princesa! 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 Coroa! Rainha! Coroa! Cara ou coroa! Cara ou coroa! Cara ou coroa! Eu falei cara e depois eu falei coroa com um espaço de tempo. Não valeu. Não valeu. 1 a 1, vai! Ah, pô! Pô, eu falei cara! Ah, meu cara! Tamo no jogo, hein? Que droga. Foi fácil? Foi mal. Foi mal. Fala que tá fácil. Vai mostrar? Vamos ler aqui. Ela é bem dessa desse tipo que fica roubando. Rixa, rixa! Tem uma rixa. Não é porque ela é malade que a gente tem que ficar falando. Vai. Olhos, visão, rosto. Olhos, coração. Amor à primeira vista. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ah, não. Tá. Os olhos veem. Olhar. Bebe, eu também te amo. Olhar. Amor. Olho. Olho. Olhar. Visão, visão. Cara, tu é muito boa! Tu foi longe. Meu Deus! Eu não tenho! Não, sai daqui. Falei que ficou muito, desferrou. Eu sou competitivo, a pessoa já conversa com uma raiva, né? Dois a um pra eles. Vai, gente. Tem que empatar agora, pelo amor de Deus. A culpa é tua, né? Não é minha, né? É, tá bom. Essa é fácil. Tá. Tênis. Sapato, pé. Sapato, sandália. Sapatênis. 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 Boa! Não tinha como fazer uma mímica de sapatênis, gente. Não, belai seu. Né? Poxa. Empatamos. Dois a dois, vai. Achei sacanagem. Pô, galera. Agora eu vou acertar do Kadori. Vamos lá. Vai acertar nada. Vai mais pra lá, sim. Ah, para, né? Vamos assim. Vai. Se liga. Pipa. Fogos. Guarda-chuva. Comemorar. Felicidade. Explosão. Reveillon. Reveillon, time! Vamos! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Entendi. Tu fez uma mímica parecida pra eu chegar. Ah, gente. Sobe. Calma lá. Mas sobe. Pocahontas. Sonora. Tchau. Mesa. Vaza. Calma. Presépio. Nossa, que viagem. Café, cafeína, cafezinho. Cafeteria, suco. Brinks. Bar, bartender. Enrolado. Garçonete. Atendente. Atendente. Atendente do... Starbuck. Não, caixa. Caixa de supermercado. Caixa de supermercado, galera. Tá, agora todo mundo já perdeu as contas, né? Não. Vocês tão ganhando. Quatro a dois, né? Não. Três a dois. Três a dois? Quatro. Três, né? Três a dois. Três a dois. Tava dois a dois. No Reveillon a gente fez três. Agora é quatro. Certo? Confere, produção. Não, não confere. É bom roubar, né, Cadori? Quatro a dois. Conferindo. Tá, esse aqui é meio difícil, mas vamos lá. Linda. Maravilhosa. Modelo. É modelo. Bruxa. Céu. Sol. Estrelas. Pôr do sol. Paisagem. Quadro. Azul. Lupa. É um telescópio. É um telescópio. Ambiente. É uma luneta. Vista. Paraíso. Telegrama. Polaroide. 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 O céu tudo aqui, aquela mansão, aquela coisa. Espaço. Quanto tempo eu tenho? Visão. Já. Universo. Isso aí é uma olhadinha. Paisagem. Fotógrafo. Ai, endoidou. Careta. Fotografia. Pelo menos. Paparazzi. Paparazzi. Isso aqui é estúdio. Cinco dias ao vivo. Piscina. Cinco dias no sol. Corrando. Câmeras. Câmeras. Ar livre. Estúdio, ar livre. Foto, ar livre. Sol. Estúdio, ar livre. Algo assim. Cinco dias. Minha filha, concentra. Vai. Isso aí é antes. Estúdio. Antes do sol. Estúdio. Estúdio ao vivo. Estúdio ao vivo. Estúdio ao vivo. Dia Estúdio. Cara. Oh, que palmitos, cara. Meu Deus do céu. Dia Estúdio. Oh, cara. Agora tu mandou bem, velho. Sai daí que sou eu. Oh, tu demorou muito pra entender o dia, velho. É, descendo a comemoração. Foi mal, foi mal. Tô mal. Desculpa. Puta, aí já ganhamos, né? E aí vai até acontecer. Não, não. Deixa eles ganharem assim. Deixa eles fazer sozinhos. Então eu vou só dar pra ela ver. Eu vou fazer isso aqui. É... um tijolo. Peguei bola. Uma bomba. Bola de boliche. Uma coisa bem pesadinha. Construção. Pesado. Bigorna. Vai dar um aneurismo aí se não ficar forçando tanto. Força. Vai soltar a hemorroida. Vamos lá. Força. Força. É... Cara, isso é peso. Cimento. É um tijolo. Alteres. Academia. Meu Deus. Não tá funcionando isso aí. As coisas ali. Pegou uma coisa. Pedra. Bocha. A rocha. A rocha. Sertanejo. Pedra. Pedra do rio. Construir meu castelo com as pedras. Do caminho. Pedra sobre pedra. Entregulho. Pedra sobre pedra. Pah, galera. A gente tá muito mal. A gente tá muito mal. A gente tá muito mal. A últimazinha só pra, né? A gente tá muito mal, cara. Até amanhã tem coisa bacana. Um milho? O que que tem um milho aqui dentro? Tem um milho, cara. Tu pode fazer um milho. Ah, sabe o que tá ganhando? Gente, vamos acabar por aqui. Ah, tem outra coisa pra fazer, né? Encher o saco já, né? Vambora. Não, é bem fácil essa, tá? Tá. Mas eu vou dificultar. Vou dificultar só pra ser mais difícil. Feio. Xinguinho. Modelo. Olha só. Porta de automático. Porta de automático. Porta de automático. Banco, caixa, entrada do banco. Travar. Carrinho. Travar. Travar na porta de giratória. Carrinho, segurança. Catete. Segurança. Caraca, passo. Acertou. É porque eu tô comemorando porque ela acertou. Ah, não entendi também, cara. Também não entendi, na real. É porque... Ah, é que a gente tá ganhando. Ah, sou eu? Chama falsidade quando a gente faz isso, na real. Foi chato, né? Foi bem chato, na real. Olha só, eles tão se achando demais, hein? É, é. Não tô gostando disso, não. Tá quanto? 14 a 2, se eu não me engano. Por aí. Essa é fácil. Então eu vou ter que dificultar um pouco, porque senão eles vão acertar. Tá. É que vai dificultar pra ele também. Eu não lembro nem sempre disso. É que ele dificultou pra mim, né? Tipo agora eu tentei dificultar, é. E deu errado, entendeu? Deu bem errado. Capivara. Coelho. Coelho. Cachorro. 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 Cachorro quente. Então é isso. A fase de dificultar foi essa? Foi isso mesmo. Foi isso aqui, foi dificultar. Tá. A gente não entende muito bem como é que funciona o raciocínio até dificultar as coisas, mas... É bom que se eu fizesse assim, ia ficar muito longo dentro. Que que é isso? Quente. Tá, essa aqui ó, é mais ou menos fácil. Então presta atenção, tá? Tá. Beleza. Foca na gente. Vamo lá. Tamo aí. Princesa. Blogueira. Calma, calma Maria. Mimos, mimos, mimos. Mimos. Recebidos. 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 Olha, eles tão no jogo de novo hein, Cadori. Tão nada. Nós estamos cinco na frente. Entramos no jogo de volta. Eles tão no jogo de novo, presta atenção. Eu acho que empatou já, não? Aham. Empatou, pô. A gente passou na frente, na verdade. Sabe o que eu ia falar? Eu acho que empatou, tá? Isso aqui é engraçado. Tô rindo muito. Comer sorvete. Sandwich. Banana. Sandwich natural. Wrap. É, isso aí. Hamburger. Churros. Banana. Matiga. Sonho. Fatia. Cortar a torta de climão. Presunto. Miço quente. Pão de trigo. Sandwich. Linguiça. Dormido. Pão dormido. Pão dormido. Acertei? Sim, pão dormido. Pão dormido? Ah, mentira. Tem, tem, tem. Ei, vocês já se conhecem. Que que tem, Miguel? Tu não sei o seu pão dormido? Eu também te conheço. Tem toda essa conexão, né? Tem tudo aqui. Quem dorme assim? O medeiro vai assim, tu já fala, seu pão dormido. Dormido. Fala todo dia isso, seu pão dormido. Parece um enganamento, né? Vai ter pão dormido. Vai, seu pão dormido. É tipo boca de mousse, né? Boca de mousse. Não conhece? Não. É legal. É legal. Complicado, tá? Sério? Sério? Ai. Mas vamos lá. Ficou puto, ó. Ficou triste, ficou triste. Complicado, tu falou. Elevador. Chimbinha. Chimbinha. Criança. Papai. Mãe. Pai. Padrasto. Pai. Enteado, enteado. Pai rico. Pai rico. Pai milionário. Pai... José rico e milionário. Pai. Pai rico. Pai rico. Pai rico. Pai milionário. Pai rico e pai pobre. Ah, né? Aqui é só pra quem leu. Aqui é só pra quem é intelectual. Puta! Vamos lá. Quem sabe de finanças. Entendesse? Tá. O único livro que eu li na minha vida foi esse aí. Tamo na merda. Por que essa carinha? Porque tamo na merda pra fazer isso aqui. Não, vamo lá, vamo lá. Manda, manda. Pegou ali, pegou, patiou. Ei, não era tua agora. Não era tua agora mesmo. Então deixa. Obrigada a todos vocês, tá? Guarda aí. Deixa eu pegar aqui meu papel. Guarda, guarda. Deixa eu ver se esse. Não, guarda, guarda. Guarda, já sabe a palavra. Não sei onde é que tá. Onde é que eu botei? Não, não. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui? Acho que é. Não é. Mas já sabe a palavra, não sabe? Já sabe, não é? Lembro, lembro sim. Mas aí vocês podem falar que eu tô roubando. Não, a gente acredita. Sou eu, né? Então não era eu. Era... Era chutar, né? Isso, chutar, aham. É o último. Fui estabilizado um pouco antes, amigo do Pagamico. Lembra sempre disso. Olhar pensativo, pensante, pensadora. Culta. Modelo, modelo. Aquele emoji. Linda. É... Tá. Linda modelo. Correlia, correria, correria. Ó, aqui é o corre mesmo, funk. Campeã. Campeã. Olímpica. Olimpíadas. Olimpíadas, cara. Acabou. Vocês ganharam. Acabou tudo? Acabou. Não, tem mais a dela. Só fazer aquele pontinho de honra em vocês, porque pô, tá feio aí. Fica muito chato isso aí, cara. Tá, isso é difícil. Eu sou péssimo isso aí, cara. De novo, novamente, tá? Botei no lugar e agora tô... A fatinha. Colocou, guardou, é um... Cortou a fatinha. Cortou o maracujá. Abacate. Cortou. Cortou. Cortou a fatinha. Cortou a fatinha ali atrás. Mamão, mamão. Mamão, mamão. Mamão, papai. Mamão. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar é ganha deles. Ganha deles é que é mamão com açúcar. Aqui, ó. Tá na da senatória. Ah, que bacana, gente. Ei, Cadori, tem gente olhando. Tá? Ganhamos. Quero avisar pra vocês que agora o Cadori não está mais no galo frito. Está saindo. Quero convidar todo mundo pro meu campeonato de mímicas. Lá é 20 reais o ingresso. Vocês se arrependem de algo? Cara, mas a gente também tem vídeo que a gente olha e fala assim, nossa, a gente pensava isso. Teve um vídeo que até a gente tirou do canal. Né? Isso, mas eu me arrependo. Que era homem versus mulher. Que não tem nada a ver. Isso, eu me arrependo de coisas, de pensamentos, assim, de coisas de piada que eu falava. Que hoje eu falo, caralho, como eu era um babaca. Isso, exato. É, total. A gente privou o canal homem versus mulher do nosso... Porque eu privou o vídeo do canal. Porque é muito nada a ver e é algo que a gente não se identifica hoje. Tipo, a gente nunca poderia hoje. É. Cara, é evolução, né? A gente tá o tempo inteiro desconstruindo e crescendo e evoluindo, sabe? E que bom, né? Que ótimo que o ser humano é assim. De não olhar e falar assim, ainda penso igualzinho. Imagina. Até a graça a gente não acha as mesmas coisas, né? Tipo, eram as piadas que a gente achava, tipo, que eram muito boas e tipo... Hoje tu olha até aquela vergonha. Dá uma vergonha. Se tu olhar assim, os primeiros vídeos de todo mundo, né? Tipo, tem sempre youtubers fazendo react dos primeiros vídeos. E, meu Deus, né? Todo mundo fica morrendo de vergonha vendo. Sim. Porque era outro pensamento. Mas a gente vai sentir vergonha daqui, tipo, dois anos. Diz o que a gente tá fazendo agora. Eu sinto vergonha agora. Eu sinto sentindo vergonha agora. Eu sinto sentindo vergonha agora. Não, mas... É... Tudo é uma evolução, né? Ah, com certeza. E você... E além de vocês dois, quem dá um help aí pra vocês? Quem trabalha pra vocês? Ah, tem a Ju. Que vocês conhecem. Ela... Ela é roteirista. Ela é roteirista. Ai, de novo, raça. Quando ele começa a cantar, ele tem que fazer alguma coisa. Olha que não dá vergonha. Tipo assim, daqui 10 minutos ele vai sentir vergonha. Na sua cara... Na sua cara... Tem uma voz. Quem que tá ajudando isso? Aplaudir e incentivar o Raul. Ele tá fazendo essa ouvida. 50 minutos. Olha, cada uma. Vem a cada uma. Vem a cada uma. Vem a cada uma. Não, peraí. É, dar spoiler, dar spoiler. Pra beijar na boca. Vida, livre, leve e solta. A gente quer fazer uma coisa. Vamos parar. Pra beijar na boca. Vida, livre, leve e solta. Quem tá fazendo essa ouvida? Correr até a câmera do cinema. Mandar um beijão para os bacanas. Vamos lá. É que já acabou, gente? Correr até a câmera do vídeo. Vamos lá. Um minutinho, dá pra volta. Meu, corre, velho. Quando o grave bater eu vou ficar. Beijo bacana! Beijo, meu. Beijo bacana, seus amigos! Dá para só vocês. Meu, deixa eu montar o pé noécdito. Beijo, Betinho! Beijo bacana! Beijo bacana! Beijo bacana! Beijo bacana! Beijo bacana! É isso que é o tempo? Pronto, deixa eu ficar doida com a Saturday." Guarda no microfone. Parou? Parou? Cheguei! Tô preparado. Mas isso aqui é tenso. Que bom, graças a Deus. Obrigado. Beijo, bacanas! Tu achou que eram 50 abdominais? Beijo! Oh, não, eu não ia conseguir fazer. É legal falar que quando a gente começou o nosso Chroma Kit, tu falava que tem um puta Chroma Kit. Temos hoje, mas quando a gente começou, eram uns caninhos de PVC com um... Pano verde. Um pano verde, todo sujo. E a gente só gravava quando não tinha luz do sol, porque não tinha iluminação. A gente gravava só com luz do sol, era muito trash. A gente também, no começo do canal. A gente gravava na minha casa, né? E a gente, meu pai tinha arranjado umas luzes que ele achou no lixo, tá ligado? Tipo uns holofotesinho assim. Uma história mais triste que a outra. O que? A gente tava andando na luz, encontrou luzes no lixo. Um amigo dele tava jogando no lixo assim, daí ele falou, não, daqui! Aí, era tipo uns holofotes, a gente tinha dois, aí a gente botava assim pra gravar, só que aquilo esquentava que era uma desgraça. Esquentava, isso era fumaça, parecia que explodir, parecia que tá queimando, cheirão de queimada, a gente tinha que tirar, esperar um pouco, aí quando a gente botava, gravava rapidão, tirava. Cara, era uma função. Cara, o investimento do canal foi 50 reais, que a minha mãe comprou papel de parede. Pra gente colocar na parede, pra não ficar só a parede, que a gente queria fazer um chane, né? Papel de parede, super refletia a luz, era uma merda. E a gente, até hoje não pagamos minha mãe, né? Foi um investimento alto que a gente vê no canal. E a câmera era de vocês já? Tinhas uma câmera que era pertinho do riva, né? E a mãe comprou uma câmera com o meu. Super granulada. Essa câmera aqui, péssima, péssima. Super granulada, fica o vídeo. E o relógio que eu tinha ganhado de aniversário. Então, o investimento foi esse mesmo. Rastrava tudo que a gente tinha. E a gente demorava pra gravar, né? Quando que vocês começaram a viver do canal, assim? 2015, né? 2014 a gente começou com a Dia, daí o rolê virou outro, né? A gente tinha umas câmeras, tinha um cenário bom, tinha umas coisas massas. Pra mim, eu acho que 2016, né? Quando eu tive que escolher entre TV e internet. É, eu acho que foi o final... Porque a ideia não apresentava, né? Eu fazia... Quando eu fazia estágio na faculdade, que eu dava aula, e aí a gente teve que viajar pra vivo. Tudo bom. Pra fazer o comercial, daí eu tive que escolher entre ou viajar ou ficar no estágio. Daí eu escolhi viajar e aí... Ah, eu também falei que nessa época. Acho que foi 2015. Ah não, mas eu fiquei até 2016, então... E dá um medo, né? Essas escolhas, né? Será? Deu, deu. Deu um pouco de medo. É o certo pelo duvidoso, né? Que você troca. É. Deu um pouco de medo, sim. Tipo... Meio que foi natural, mas eu tive que ter aquele dia de falar assim, realmente tô saindo. Porque a gente gravava final de semana, né? A gente gravava... Cara, eu lembro que tipo, eu ia pra TV, por exemplo, sete da manhã. Ficava até uma. Almoçava em dez minutos. Ia pro clube depois das onze. Gravava, gravava. E a gente ficava editando até três da manhã. Nossa. É, engraçado, né? E a galera que vem hoje e fala assim... Ah, essas meninas aí tem sorte. As moleques tem sorte. É sorte, é sorte. É sorte. Vai ver a história atrás, né? Vai ver tudo que a gente correu. Vai, meninas. Poxa. Medeiro, muito obrigado. Ai, gente, obrigada. Amamos os jogos. Obrigadão mesmo. Adoramos vocês. Contem sempre com a gente. Obrigado, vocês sabem. Obrigada por tudo. Não, então. É um sensato ver vocês. Obrigada por te amar. A gente espera vocês na gravação, né? Pode deixar. É uma novela. Certo, estamos juntos. Valeu, Rasta. É nóis. Valeu, gente. Oi, Vida Longa, Galo Frito. Mais milhares de inscritos. Tomara. Obrigado. Cada vez mais sucesso pra vocês. Vamo que vamo, time. Pra nós. Nossa, tá muito chique, tem gravador. Viu? Ele é boss, né, cara? Aqui não é brincadeira. Pô, dá um medinho entrar nele, na verdade. É? Ele não é iluminado, ele é tipo um... Ele é assim, um iluminado do terror, assim. Parece que vai vir. Pô, tá aquela boneca aí dentro. Nossa, cara, podia muito. Né? Podia muito. Nossa, a gente levou um cagaço. Ai, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada por terem vindo. Opa. De verdade. Valeu mesmo por terem vindo. Beijo. Obrigada. Saí de balneário, vim pra cá de carro, olha. Vocês são doidos. Espero que vocês tenham dado com o vinho de rio. Tá valendo, tá valendo. Fecha a carteira de novo, Cadane? Hum? Tá com a carteira de novo? Não, então. Depois a gente conversa. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.